Já tô com o delegado pra falar desse caso, porque esse homem, ele dizia ser policial, inclusive usava arma, fazia aquela busca pessoal. Boa noite, delegado. Boa noite, Silvia, boa noite a todos. Justamente, a Polícia Civil ontem, dia 26, por intermédio aí da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos de Roubo de Veículos Automotores, cumpriu o mandado de prisão temporária e busca apreensão na residência do Gilmar Vieira de Souza, indivíduo de 45 anos de idade, várias passagens pela polícia, principalmente por estelionato. Ele é investigado que, juntamente com outros dois indivíduos, eles constrangiam as vítimas, eles fingiam, simulavam ser policiais civis, abordavam essas vítimas e tomavam os veículos das vítimas, veículos, celulares, dinheiro em espécie. Eles alegavam a essas vítimas que eram policiais civis e que aquele veículo que estava na posse das vítimas havia sido utilizado em algum homicídio, algum roubo, algum latrocínio. Então, pedia às vítimas que a vítima procurasse a delegacia de polícia no dia posterior. E o veículo nunca foi apreendido, porque não se tratavam de policiais. Silvie, você vê a história, né? Você vê aí, o cara dizia ser policial, usava arma de extintivo e até algema para enganar as vítimas aí. Só que agora está atrás das grades, já tem várias passagens... Ô Fred, o doutor, loucura, loucura, assim, audácia demais, né? As pessoas estão tentando de todas as... A gente estava falando como está aumentando o golpe. Está aumentando o golpe, o povo está louco, louco. E não vou falar, não é por causa de pandemia, não, gente. Isso é questão de caráter. O senhor concorda comigo que é uma questão de caráter quando a pessoa decide virar vagabunda? Com certeza, Silvie. E eles se aproveitavam de vítimas humildes, pessoas simples. Os veículos que foram levados eram veículos antigos, veículos velhos até. Alguns veículos até tinham problemas, assim, de tributo, de dever algum tributo, IPVA, no caso. Então, eles acreditavam que as vítimas não procurariam a delegacia. Tanto é que nós temos duas ocorrências apenas. Uma de março e uma agora, de semana passada, no dia 18, onde foi levado um veículo Astra no dia 18. Esse veículo Astra foi recuperado pela polícia na data de ontem, escondido numa chácara em Aragoiana.